Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é Projeto Verão, a última chamada. O grande erro que pode transformar o seu Projeto Verão num projeto desespero. Já passou agora, feriado 7 de setembro. Você já começa a sentir o cheirinho de mar, o sol ardendo na pele, o clima já esquenta um pouco. O que vem na sua cabeça? Hum, verão tá aí. O verão começa a se tornar real. E o que mais acontece nesse momento? As academias enchem. Lótum, sabe por quê? Ai, professor, eu quero ficar com o corpo meu que lindo pro verão. Quero botar meu bequine, estelar na praia sem canga, sem problema comigo mesmo. Não é pros outros, é comigo mesmo. Pra eu me sentir bem, deitar a marinha e não ligar pra que os outros estão crescendo. Dá tempo ainda ficar bem pro verão? Eu sei, você quer vestir o biquíni sem preocupação, saber que está arrasando. Deixa eu te contar uma coisa. Essa é a última chamada pro Projeto Verão. Um dos maiores inimigos do emagrecimento é a procrastinação. Ficar sempre deixando pra última hora. Eu sei, você prometeu lá, no Réveillon do ano passado, você falar, ó, esse ano eu vou emagrecer. E você foi enrolando, eu sei, devido à correria do dia todo, até agora. Mas agora, eu quero te falar uma coisa. Agora é a data limite. Agora é a última chamada pro verão. E eu quero te explicar o que fazem as pessoas que têm sucesso no seu Projeto Verão. As pessoas que têm sucesso no Projeto Verão, elas começam esse projeto com antecedência. Elas já vêm lá fazendo com constância. alimentação, exercício físico e dessa maneira vão evoluindo. E agora, nesses últimos três meses, elas pegam e aceleram esse processo. Intensificam os treinos, lapidam melhor, começam a fazer melhor ainda a sua alimentação saudável e dessa maneira, elas chegam no verão com o corpo que elas desejam. Porém, se você ainda não começou a emagrecer, eu quero te falar aqui, ainda dá tempo. Ainda faltam três meses para o verão. Tem alunos que em três meses emagreceram mais de 10 quilos e mantiveram esse peso perdido. Três meses dá tempo do seu corpo e a sua mente se adaptar com uma rotina saudável nova. E dessa maneira, você conseguir perder o peso que deseja, ter uma mentalidade magra que até auxilie nesse processo e ainda, depois que passar o verão, continuar emagrecendo o ano todo. Recapitulando, essa é a última chamada para o projeto verão com tranquilidade. A partir daqui, a partir de novembro, o projeto verão muda de nome. Ele se torna projeto desespero. E você, normalmente, acaba fazendo um dos maiores erros que podem acontecer no projeto verão. Eu vou te explicar ele para que você comece já certo e não cometa esse grande erro. O grande erro é utilizar estratégias radicais demais no projeto verão. Quando você utiliza qualquer estratégia radical demais, como exercícios em exagero ou dietas excessivamente restritivas, primeiro ponto, o teu cérebro não vai aguentar. O que acontece? Todo o peso que você perdeu, você vai acabar se estressando, se enchendo o saco, não aguentando ter essa rotina na sua vida. O que acontece? Você volta para a sua rotina antiga e você ganha todo o peso novamente. Inclusive, normalmente, para a maioria das pessoas, ganha peso acima do inicial. Ponto dois, não é só seu cérebro não, seu corpo também. Quando você faz exercícios em exagero demais, quantidades excessivamente grandes, ou quando você restringe demais a sua alimentação, o teu corpo perde gordura muito rápido e entra num estado de alerta. Esse estado de alerta faz o seu metabolismo se tornar mais lento. O nome disso se chama termogênese adaptativa. O calor, a quantidade de queima calórica do seu corpo se adapta com o seu exercício, se adapta com a sua alimentação extremamente restritiva. O que acontece? mesmo você fazendo dieta e exercício, teu corpo começa a travar o emagrecimento. Você não consegue emagrecer. E a partir daí, quando você vai largando tudo, o teu corpo volta a ganhar todo esse peso novamente com o seu metabolismo mais lento e você acaba ficando mais pesado, ganhando mais gordura de quando você começou a emagrecer. Tá, professor. Eu entendi. Mas eu quero saber o que eu preciso fazer para chegar a rarrando no verão. Então tá bom. Eu vou te contar cinco coisas que você precisa fazer para chegar aí arrasando no verão. Se você quer ser ponto de inspiração nesse verão, você precisa realizar exercícios intensos e eficazes. Não pode fazer qualquer treino, qualquer exercício. Qualquer treino gera qualquer resultado. Para você gerar os resultados que você deseja, você precisa de exercícios que sejam feitos com protocolos eficientes especialmente, individualmente, para você. Como faltam só três meses, você precisa ter certeza que você está realizando o melhor protocolo possível para você chegar no seu objetivo no verão. 2. Se você quer sorrir quando olhar no espelho, gostar do que está vendo, você precisará de uma alimentação saudável. Eu sou um grande defensor que a alimentação saudável não precisa de restrições. Uma alimentação saudável, ela precisa ser equilibrada e gerar um balanço calórico negativo. Você precisa gastar mais calorias, energias do que você consome. mas isso não significa restrições. Isso tem que estar alinhado com o seu objetivo, com os seus exercícios, com a sua rotina. Nada em exagero. Justamente para não causar essa termogênese adaptativa que vai levar o seu corpo a entrar na estrada de alerta. A melhor pessoa que pode te ajudar nisso é um nutricionista. Três, se você quer passear pela praia sem ter que usar a canha como vestido na hora de lavar a mão no mar, você precisará de um treino mental. Esse treino mental servirá para construir uma mentalidade magra, onde você terá hábitos saudáveis, onde quando você for fazer uma alimentação saudável, exercício, isso não seja tortura para você, e sim um estilo de vida que te deixe feliz. Você constrói isso através de treinamento com ferramentas que te trarão mais consciência e autoconhecimento, que assim você vai emagrecer até o verão e continuar emagrecendo o ano todo. Quatro, se nesse verão quando você subir na balança o teu objetivo é dançar em cima dela de alegria pelo que você está vendo, você vai precisar de uma comunidade de apoio. Um grupo de pessoas que tem os mesmos objetivos que os seus, justamente para equilibrar a boa influência com a má influência, onde essa boa influência para o emagrecimento ela te ajude a compartilhar as dificuldades, comemorar as vitórias e conhecer cada um, trazer mais novas estratégias de emagrecimento para que isso te fortaleça e te deixe comprometido com o seu objetivo. E cinco, se você quer conquistar elogios nesse verão, você precisa começar agora, pois se não, o seu projeto verão vai virar projeto desespero. Independente da época do ano, o que você precisa mesmo é fazer as mesmas coisas que as pessoas que têm sucesso no emagrecimento estão fazendo. Se não, você passará a vida toda brigando contra a balança, gastando tempo e dinheiro com métodos milagrosos que são falhos e que te fazem jogar dinheiro pelo esgoto. Para te ajudar, na próxima semana eu irei realizar a semana do emagrecimento, a última chamada para o verão. Se quiser participar, me procura nas redes sociais, no meu e-mail, no meu WhatsApp, me manda uma mensagem dizendo que quer participar, que esse programa de uma semana, essa semana do emagrecimento, será totalmente gratuita e online. Compartilhe aí com os amigos, com as amigas que querem participar e chegar melhor nesse verão. Fechado? Um abraço e até a próxima. Tchau.